Olá, eu sou Ana Casara, prof de macramê. Vocês já me conhecem, já sabem como eu gosto de trabalhar. Organizei dessa maneira de ensinar para vocês, porque eu tenho certeza que é uma maneira mais prática, uma maneira mais gostosa de fazer e apresentar o macramê de qualidade. Para o modelo que eu desenvolvi para hoje, é o modelo que eu chamo de conchas, conchinhas do mar. Aquela concha que tem dentro a pérola. Então, você pode usar pérolas aqui nesse modelo. Eu vou usar um botão de nós duplos, mas fique à vontade, pode fazer da maneira que você achar melhor. E para esse modelo, nós vamos precisar de grupo de 18 fios. O espaço é 3.7 centímetros, tá? E o comprimento do fio é 62 centímetros. E a linha que eu estou usando hoje é a cor acelga, da pinguim. Então, às vezes, tu não consegue o tom exato da toalha, porque eu acho mais fina, mais bonita, colocar dentro dos tons da toalha, ou um degradê, ou o mais próximo possível. Porque eu prefiro, assim, as cores mais suaves, mais dentro da toalha e não o contraste, né? Então, essa é a acelga. Eu estou usando uma toalha da Beat. Ela é um pouquinho mais clara, mas ficou dentro dos tons de verde. Certo? Então, vamos trabalhar? Então, para essa toalha, nós preparamos grupos de 18 fios, tá? São três, seis, oito grupos por uma toalha de 29 centímetros e meio, tá? Então, vamos lá. Por cima, separei nove fios. O primeiro é o guia. Coloque por cima e vamos fazer festonê para a esquerda. Veja, eu começo devagar, para que quem está começando pode perceber melhor. Então, vamos lá. Uma, duas voltas. Sempre de baixo para cima, enrola e puxa ali, ó. Cuida para não deixar esse espaço muito grande. Ali, ó. Veja como eu faço ele correr em cima do guia e chegar bem próximo daquele que foi feito anterior, né? Ó, ali, encostou, o próximo. Então, vamos descendo um pouquinho mais. Assim. Ó, de baixo para cima, enrola no guia. Duas vezes e puxa ali, ó. Uma e duas. Tenho que empurrar de volta porque eu preciso respeitar esse espaço aqui. Eu não posso ficar com ele maior do que aquele espaço que eu tenho lá em cima. Então, deixa esse guia da primeira carreira de lado e vamos pegar o segundo, ó. O segundo, é sempre o primeiro, é sempre o primeiro fio que é o guia, né? Para a segunda carreira. E a mesma coisa. Bem encostadinho lá em cima. Duas. Uma. E duas. Sempre bem encostadinho. Não pode deixar espaço entre uma carreira e outra. Se você deixa ele muito afastado, conforme você mexe, ele abre aqui no meio, né? Ou se deixou o festonê um pouquinho frouxo demais. Então, procure encostar ele bem direitinho lá junto a outra carreira. Para que ele fique mais bonito, mais parelho, né? Assim. A segunda carreira pronta. Vamos para a terceira carreira. Então, vamos lá. Então, são três carreiras para a esquerda. Vamos deixar aqui de lado um pouquinho. Agora, vamos pegar os outros nove fios e vamos fazer a mesma coisa para a direita, ó. Olha aqui. Três. Seis. Nove fios. Então, pego este aqui e vamos para a direita. O primeiro e trabalha lá para a direita. A mesma coisa, ó. De baixo para cima. O guia é sempre o que fica em cima, né? E os de baixo são os fios de amarração. E cuidando para que chegue bem na mesma altura que no centro, né? Precisa ter o mesmo caimento. Olha ali, ó. Tá? Também puxa ele um pouquinho de volta para não atingir o espaço do outro lado. E a segunda carreira. Então, olha. De baixo para cima. Enrolou, encostou bem ali. Vem de novo a segunda carreira, ó. Usa todos os fios, menos o guia da carreira anterior. Estes nós vamos deixar separados por enquanto. Ó, já temos dois guias aqui também. E vamos para a terceira carreira. Então, faça todas essas três carreiras. Todos os grupos. Deixe pronta a primeira etapa. E já vou te ensinar o restante. Pera aí. Assim. Certo? Então, nós temos aqui três guias e seis fios de amarração. Eu vou deixar fora os guias e dois fios aqui. E com estes quatro fios eu vou fazer. Aqui é que você pode inserir uma pérola. Se você não quer fazer o botão. Certo? Então, para quem gosta de colocar pedras, essas coisas assim. Este é o momento. Como eu não sou muito amiga de pedras, né? Nas toalhas, eu prefiro fazer o botão de três nós duplos. Eu prefiro fazer este aqui. Mas se você gosta de pedras, aqui é o momento que você deveria colocar. Então, faça um nó duplo. Coloca uma pérola ou alguma pedrinha, né? E depois... Já vou te explicar o que você vai fazer em seguida. Aqui, ó. Aqui, com estes dois fios, nós vamos segurar este aqui como fio, como fio guia. E este aqui nós vamos fazer o nó caseado, tá? Então, ó. Por cima, por aqui, olha. Por baixo, bem. Agora, por baixo, por cima, ali. Por cima e entra aqui, olha. Por baixo e entra na laçada. Por cima e entra na laçada, olha. Quem lembra o caseado? Eu já ensinei para vocês. Ó. Por baixo e entra na laçada. Olha aqui, ó. Ele forma um caseadinho, olha aqui, ó. Então, ele faz essa alça, olha. Ó. Que vai ficar bem bonito como acabamento aqui, né? Eu fiz três. Eu vou esperar fazer o festonê aqui. De repente, eu tenho que fazer mais uma, para aquilo que eu quero, tá? Então, agora vamos fazer o festonê com este mesmo guia lá de cima. O terceiro que nós usamos lá em cima. Vamos fechar aqui, ó. Vai ficar com a aparência de uma concha, daquelas conchas onde tem a pérola dentro. O acabamento dela na borda tem todos esses detalhezinhos, né? Olha como fica bonita. Por isso que eu botei o nome de conchinhas, esse aqui, né? De conchas, olha. Aqui. É, com três é o suficiente. Mas se você quer fazer mais um nó, não tem importância. Pode fazer sim, tá? Olha. Assim, olha. Agora, vamos para a segunda carreira. De festonê. E se você coloca a pérolazinha ali, vai fazer jus ao nome do modelo, né? Tá? Chegou aqui no final, de novo, vamos deixar sem trabalhar os guias novamente. Ali, ó. Tá? Vamos para a terceira carreira. Três carreiras, assim. Deixe os guias sem trabalhar. Olha. Terminamos aqui de novo, tá? Os guias separados. Os dois que nós vamos fazer um caseado ali de novo, ó. Por cima e aqui dentro, ó. Por baixo e aqui dentro. Por cima. Por baixo. Olha. Veja que este fio guia aqui, que é o segundo que nós temos ali, ele permanece reto, ó. Eu não estou trabalhando com este aqui. Trabalho só com o primeiro fio, ó. Por cima e leva lá. E por baixo, aqui, ó. E não aperte muito ali também, né? Deixe um espacinho entre eles, assim, ó. E aqui, que é onde você colocaria, então, uma pérola, se você quer colocar, ó. Pode fazer um nó duplo. E aí coloca, vai inserir a pérola aqui. Faça outro nó, né? Para que ela possa ficar ali fixa ali. Ou também sem nó, se tu quiser deixar sem nó. E num fio, um desses fios aqui, você coloca a pérola e depois trabalha ele direto, já no festonê, né? Eu não sou muito fã de pedras nas toalhas, né? Então, para mim, é nó e nó e acabou, né? Mas não quer dizer que você não possa modificar, que você não possa fazer alguma coisa diferente. Pode sim, né? Cada um tem um gosto diferente. Cada um gosta de enfeitar os seus trabalhos de uma maneira diferenciada, né? Eu prefiro assim, ó. Só linhas. Sou fã de linhas. Eu não me vejo trabalhando com pedras, com coisas assim, né? Olha. Então, aqui volta, peguei de novo, agora este aqui de dentro, ó. Da primeira carreira, que fica próximo do botão. E vou fazer o festonê. Agora, voltando para dentro, ó. Então, veja que aqueles guias que nós começamos lá em cima, ele vai fazer toda a volta até embaixo. E eles são independentes, eles não dependem do outro modelo para poder seguir, né? Por enquanto, só lá no final, que a gente vai precisar, sim, do modelo do lado, para a gente fechar o acabamento. Listo. E fecha aqui. Olha. Olha que lindo que fica. Aqui eu deixei um pouco comprido, vou tirar um pouquinho, né? Agora vamos com mais um. Um. Pronto. A segunda carreira também está quase pronta. Pronto. Pronto. Se você percebe que o da carreira anterior soltou um pouquinho, volte lá e aperte, né? Aqui, ó. Assim. Então, faça esse trabalho. Perceba que aqui, como eu tenho o grupo de 19 fios, de 18, aliás, perdão, 18 fios, né? Eu comecei com 9 para a esquerda e 9 para a direita. E aí eu vou trabalhar aqui também. Vamos fazer este aqui, ó. Ó. O caseado de novo, ó. O segundo fio ficar reto, o primeiro por cima e vem aqui para a esquerda. Veja que ele está na esquerda e ele volta para a esquerda, né? Depois por baixo e volta lá para a esquerda de novo, ó. Então, é essa laçada aqui que é importante para o caseado, ó. Ali. Fechei o nó. Eu vou de novo, ó. Por baixo. Perdão. Por cima. Deixo um pequeno espaço ali. E agora por baixo, ó. Não posso mudar lá em cima. Tem que cuidar para que não saia do lugar. Ali, ó. Então, ficou essa laçadinha ali, ó. Então, por cima. E por baixo. Três nós caseado. Certo? Aqui com esses quatro. Assim, ó. Que eu estava te falando. Então, pode pegar aqui nesses do centro. Vai inserir uma pérola aqui, alguma coisa assim. E depois já faz direto, direto nesses, nesses fios, nesses fios guias aqui, ó. Né? Mas como eu sou de fazer o botão, então eu preciso fazer aqui, ó. Um, dois, e três. Tá. Pega lá em cima, olha. E puxa dentro só os fios do centro. Sempre só os fios do centro. Os fios de amarração ficam aqui para a gente prender com um nó duplo completo para que segure ali, né? Pronto. Fechei o botão. Agora, então, vamos daqui para dentro, ó. Para a esquerda. O primeiro guia é esse da terceira carreira ali, ó. Pronto. Fiz os quatro. Pronto. Agora, vamos pegar este aqui também, ó, né? O da segunda carreira, como guia para a esquerda. Olha, encostadinho. Ali. Então, perceba que este desenho, ele não depende do desenho do lado para ficar pronto, né? Eu repeti quatro vezes o botão, tu podes repetir um pouquinho mais se quiser, né? Só daí acrescenta mais fio, né? Comprimento do fio. Se quiser só com quatro, com sessenta e dois centímetros é o suficiente. Aqui, ó, eu faço um nó gravata, porque este aqui é o grupo de dezoito fios, então, o grupo eu vou fechar assim. Fiz um nó gravata e com os guia eu vou fazer festonê. Aqui. Então, aquele fio que eu fiz o gravata, um é o guia para a esquerda e o outro aqui, olha, é guia para a direita. Então, vamos fazer aqui na direita a mesma coisa e este aqui também. Feito. No centro, com os quatro fios, faça um nó gravata, ah, perdão, um nó duplo. E volte a pegar o guia, que é este aqui, ó, e feche o desenho com o festonê também. São dois fios de amarração para cada lado. Agora vamos no lado direito a mesma coisa, olha. Eu tenho o fio guia e dois fios de amarração, então, vem para a esquerda. E aqui fecha. E fecha com aquele nozinho que eu sempre ensino para vocês, que é bem próximo ali em cima. Então, este aqui também, olha, para não abrir o festonê. Pronto. Aqui na lateral, como nós não temos outro desenho para pegar dois fios desta e dois do próximo, vamos fazer aquela trança de espiral simples. Então, a trança de espiral simples, nada mais é que meio nó duplo, tá? Só uma parte, uma etapa do nó duplo. Não importa se tu for pegar por cima, por baixo e continuar assim, sempre só com esta etapa. Ou esta aqui, que eu costumo sempre começar, por baixo, por cima, ali. De novo, por baixo, por cima, ali, ó. Por baixo. Então, vai repetir quantas vezes tu quiser. Pode depois virar, porque ela vai torcer sozinha, né? E continua fazendo a mesma coisa, ó. Por baixo, por cima e aqui. Assim, olha. Então, é uma trança torcidinha. Feito isso, mais ou menos duas, quatro, cinco vezes, separa e faça este nó laçada simples aqui, ó. Para segurar ele ali. Com dois fios e os outros dois, faça outro nó laçada simples. Assim. Pronto. Então, esta trancinha aqui vai ser feita aqui também. Com dois fios deste aqui e dois do próximo, tá? Então, vamos continuar trabalhando aqui. Um grupo de 18 fios, ele não depende um do outro aqui, para que a gente faça até o final. Eu só preciso, depois, aqui no final, fazer este desenho aqui, né? Então, agora eu tenho o grupo completo e fechei aqui embaixo, fiz esta trancinha, né? Que é o acabamento que tem no desenho. Agora, eu preciso do desenho do lado, não precisa ser o grupo completo, mas veja como o desenho já puxa para cá. É sinal que aqui vai fechar o grupo, ó. Vai fechar este aqui, olha. Ele fecha individual, mas a união de um grupo ao outro tem esta trancinha torcida, que é assim, ó. Por baixo e lá. Até ali, ó. De novo, por baixo. Umas cinco ou seis vezes, que faça deste jeito assim, ó. Sempre por baixo. Que é a trança espiral simples, ó. Ela torce, não tem problema, pode virar. Mas desde que eu continue fazendo por baixo de novo, ó. Por baixo. Por baixo de novo. Assim, ó. Então, cinco ou seis vezes mais ou menos. Acho que aqui eu fiz cinco vezes, tá? Depois disso, fecha com o nó laçada simples. Ali bem próximo. Cada dois fios com o nó laçada simples, assim. Isto aqui. Então, este é o desenho, olha. Tá? A união dele é feita com esta trança torcidinha. E a união do grupo, então, fecha com este desenho assim, embaixo. Perceba como ele chega os dois no mesmo sentido. Aqui não. Aqui, como já começa o outro grupo, ele tem esta união aqui, tá? Então, aqui está pronta uma toalha daquele modelo que eu ensinei pra vocês. O modelo conchinhas. Eu fiz na cor acelga. Porém, estou mostrando uma na cor sisal. Porque a gente precisa agilizar nosso trabalho. Então, às vezes, a gente já deixa pronta uma outra toalha, né? Mas, eu espero que você tenha gostado. Que você aproveite mais este modelo. E vamos continuar trabalhando dessa maneira que eu ensino pra vocês. Assim, bem organizada. De uma maneira mais fácil de colocar o fio na toalha. Então, não importa se você já aprendeu de outra forma. Mas, siga desta maneira que eu tenho a certeza que você vai gostar. E te aguardo nas próximas aulas. Mas, primeiro, eu preciso te pedir pra compartilhar, pra curtir, mandar mensagens. E se inscreva no meu canal. E te aguardo pra mais umas aulas. E te aguardo pra mais umas aulas.